Nada? Não. Como é que foi lá ontem? Eu saí. Acho que a... O meu pai morreu e eles acho que foram presos. Vai lá sair de serviço. E o que eu vou vir? A viatura já está a caminho para vir buscar a cidade? 10-4, estamos na barragem. 10-4. Oh Bananão, estás com vergonha de falar? Não, vamos embora. Descorte. Oh Bananão. Então. Já descobrimos aqui uma cena de caraças, não é? Já. Vamos lá para brincar, é? Prima. Mas isto deve ser o morto. O outro gajo é dólar. Gosta viatura. E desliga o veículo. Gosta viatura. Saia do mesmo veículo. Vamos embora. Já andamos aqui a brincar, homem? Já diga. Você viu a quantidade de cenários vermelhos ao tempo que estamos atrás de si? Ah, a dúvida é que tinha alguém atrás de mim. Eu costumo olhar para os retrovezores e não ver ninguém a ser agente. Pois, se você abrir tão bem os vermelhos, como vê o nosso carro, está complicado. Olha, olha, olha. É verdade. É verdade. É verdade, realmente. O que é que ele tinha aquele? O que é que ele tinha aquele? Eu nem sei, só estou a entrar. O que é que ele tinha aquele gajo? Já não dá para apanhar. Já não dá para apanhar. Parecia que o gajo ia ao colo. Ia, parecia. Ele estava a ser agarrada. Que filho. Será que está em Portugal? Estava. Vai ao hospital. Estava. Vai ao hospital. O gajo era rosa. Estava a ser agarrada. Parecia que o gajo ia ao colo. Parecia também. Não, ele estava. 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 Carlos Menezes era o nome do outro gajo. O carro era o nome do outro gajo. É o que eu estava a ver. Olha, não, não. O carro. Eu... O que é isso? Tu estava a ver, Carlos Menezes era o nome do outro gajo. O carro para o de onde are. O carro para o de onde are. Normalmente acon... Olha, olha. É o... Não, é o gajo. Não, mas não era aqui. A moto desapareceu. Mas está ali um gajo morto. E está com uma mochila rosa. Estão a desgaste aqui. Mesmo? Eu vou lá fixo. Também reitei. Também reitei. O que é esta? Então e o que é que aconteceu na festa para todos aqui? Nada. Foi uma péssima festa. Foi uma péssima festa? Nunca vi uma festa tão má. Está aí Tiaguinho, acho eu. 10-4, 10-4 já faz. Oh Sininema, então. Então como é o seu posto? Está tudo? Agora tenho que fazer um raio-x, está bem? Se você der estagiário. Se você der estagiário. Passou, passou, mas tenho que estar a trabalhar. Então e você vai fazer um raio-x? Vou, vou. Sabe o que é que este homem fez? Acho que é bandido. Pois, e você é bandido? Você está bandido, meu? Você tatuagem no pescoço? Pois. Mas eu não sou bandido, porque eu me tatuagem. Ah, eu também não sou bandido. Só me apanharam com as algemas que era com o meu marido. E apanharam-me ali meio desfalecido. Vem cá. Vá lá Tiago, trato dele. Já acompanha o pesquisa já. É o bisnaga. É o bisnaga. É o bisnaga, é o correto. Mas olha lá o senhor. Bisnaga, o que é que é isto? Não estás a trabalhar bisnaga? Não, eu estava aqui a cumprimentar uma amiga com o garoto. Eu também temos aqui um problema. Cheira-me quase mal essa senhora. É que eu também tenho o seu número. Estava aqui a verificar o sistema. Isto está aqui em falta, isto não pode estar em falta. Não pode estar em falta. Não, porque tem que estar sempre fodido. Olha, o Janik vai a pé. Janik vai a pé. Boa noite. Janik vai a pé. Não, não, então eu vou de carro. Sabe como é que é? Tenho que preparar o meu. 15, 18. Olha lá o bisnaga. Olha, é o bisnaga. Vista aquela, esta não falha. É que nunca falha. Temos que ajudar o Fausto. Há que estará pendurado. Resulta, juta. Olha só para lá do Fausto. Está morto. Não é assim, não é que eu veo uns zicos. Está muito preparadinho. oi ZZU ai tá no gain a stand-up daqui cá Já para cá, eu dou o bolinho Alguém chama-lhe o sinal da Rádio? Alguém chama-lhe o sinal da Rádio? Quem é que foi que chamou a policia? Foi este bandido aqui Então diga lá Alguém chama-lhe? Diga ao homem Vão brincar comigo? Respeta uma canapeta, Tiago De uma doce Vamos lá encostar aí à parede, se for favor Tô preso Estou preso? Vamos lá encostar todos aí ao murso, se for favor Não tenham seguintes Fica a ver, fica a ver Nega, acordo Cidadãos, ali para a parede, por favor Costas-os Certíssimo Quer sobrado também no balão? Hora da... Boa tarde Boa tarde Faça a favor de ir até cá fora, por favor Problemas de cabeça, desculpe lá É, o que é que eu fiz? Nada, tivemos aqui uma chamada, uma mensagem Ninguém se acusa, encoste lá e à parede, de costas É, ao povo Todos os mãos no ar, só de sabor e de costas Todos a andar para o céu Estão Vou perguntar mais uma vez, senão vou proceder à revista toda a gente Quem é que chamou a polícia? Não estás a falar, não estás a falar até aqui Não sabe o nome de quem foi? Vou perguntar mais uma vez, quem é que chamou a polícia? Quem chamou, vamos proceder à devida revista Mas já agora gostava de saber Que denúncia é que fizeram E em que nome? Ou foi anónimo? Sim, sim, sim Queres a falar? Podemos ver o porquê do processo aos gemas? Porque muitas das vezes chegam aqui clientes que não querem pagar Com chifras, e diz que você é que é o capucilha Com certeza Atirei-te já há dias Este ataque de núcleo aqui homem é para quê? Não, é falta de defesa O quê? Não, é falta de defesa, tem porte de arma, ser agente Consigo porquê? Pois Andamos a brincar Porque tem, tem Não tem homem, consigo não tem Mesmo as alzittens Não é porto de arma branca Mas eu já... Onde é que tombou? Este gajo vem render 3 posições São vocês? Eu não conheço aquele indivíduo Vai, fura pneu Olha, vai que o pneu furado Posso franco ou a sair aqui do Benis? Rápido, atrás dele o pneu furado Faltou-nos armas Ele está com o pneu todo furadinho Ih, caralho Firmativo, procura um posso branco Posso franco Ele não pode ter fugido muito Abordem se virem algum posso branco pela cidade Está aqui o posso branco Aonde? Aqui atrás, tu estás Mercedes Está atrás aqui Esse gajo devia estar a comunicar já Cebas, muito obrigado pela primeira subscrição Cebas juntos Estamos juntos Estão juntos Nenhuma patrulha ouviu Ele está no ar, está procurando o mesmo É foda Ele deve ter metido para a Casa Blanca Mas a gente não pode usar essa info 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 Pois, o problema é se ele foi com o pneu furado O carro está aqui à frente O carro está aqui à frente O carro está aqui O carro está no barco está no barco O carro está no barco está no barco Da entrada onde ele fugiu Opa 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 Está logo aqui à frente Ele não está muito longe Heli, helicóptero aqui. Helicóptero aqui. Helicóptero aqui. Ai, eu queria identificar. Bora. Um comando de código. Um comando de código. Uma fonte de calor na loja. Abortem. É uma senhora, é uma senhora. É uma senhora. Estou ao código. Estava em um arbusto deitado. Aqui é Alpha-19. Está no arbusto deitado. Comunique. Debaixo da águia. Estão atentos à águia. Dirijam-se para lá. Perímetro. Vamos embora. O BM vira à esquerda. Está a apontar arma. Então é atirar para matar. Tem permissão. Ele matou uns agentes. Está do outro lado. Está a apontar arma. Não avance. Passa o perímetro. Perímetro. Quero perímetro. Estás um para um. Não avance. Está-me a ver aqui. Ele está a recuar. Afirmativo. Ele está a recuar. Também basta a águia. Vá trolhar bem por cima da escada. Quietinho. Quietinho. Estás cercado. Estás cercado. Renda-te agora. Estás cercado. Estás cercado. Matas maminha. A seguir tu morres. Quietinho. 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 Ai, furi-me. Quietinho. Vai, vai, vai. Aí, perdi. Ah, perdi. Fora-se. Situação controlada. Situação controlada. Calma. O cão todo nu já. Mas você é lado. Diga, diga. Vou ter que revistar para a minha segurança, como é que é isso? Olha aí que eu tenho o meu microwave! Tira fotografia aos itens que ele possui consigo e retira os mesmos já. É afirmativo. Mesmo só tem uma micro SMG. Está condenado por assassinato de um agente. Afirmativo, acompanhe-me, se você achou. E tentativa de assassinato de outros quatro ou cinco agentes. Afirmativo, acompanhe-me. Afirmativo. Afirmativo. Ah, para seguir, opa. Abaí-se, adão, acompanhe. Acho que eu não preciso mais nenhuma coisa. Trabalho primeiro. Bom trabalho. Tenham cuidado que ele tinha uma arma de porte grande, por isso... Eu vou buscar o carro, camarada. Pode ter alguém a ajudá-lo. Eu mato ele. Desce o bairro. Oh, como é que vocês me encontraram, Ian? Estão bem respondido. Nada, maldito. Peço um minuto de silêncio narrado e memória-se a Ibisnaga. O camarada Ibisnaga foi abatido? Afirmativo. Um minuto de silêncio, por favor. Não é que estás, Ibisnaga, já? Já deixaste-te, babe? É, estou no hospital. Cuidado. Cuidado. Eu não percebi que ele foi a destes. Fico-te já. Olha, foi mesmo a maluca, esquece. Foi lá, mataram... Eu não ia fazer nada, só estava a abrir... Tipo, estava a fazer RP de polícia, mas nem ia prendê-los por causa de arma, nem nada. Tanto que eles estavam com algemas, eu estava a cagar. Eu não sei como é que eles estão lá parados. Também. O camarada da situação ultimo sentido, apesar de serem anónimos. Verifique... Vai já para lá. Oh, Tão! Como é que estás? Muito bem. O que é que te aconteceu? Não é uma cabeça. Tá? Qual? Sabe o que é que é que te aconteceu? Está abaixo de uma bala. E morrer? Mas não. Tomei aspas. Parecia para intervalo. Tenham atenção para outra distração, para tentar... Está bem escondido, já. Mas como temos ele, já foi bem. E a polícia também está a jogar melhor, eu acho. A organização... Fazer chegar não tem cabecinha nenhuma também. Não, não percebi tão mais. Se virar para ter os polícias... Já, ali... Ele ali foi uma jogada arriscada. Mas não assim, é um bocado no fear. Nós estávamos com testes... É um bocado no fear. Nós estávamos com testes phasers. Ele se sacou da arma e... Mas cagou, entrou no carro de costas a esperar de nós. Ficam logo os pneuzinhos ferados. 3, 6, 8, total. Iamos além deste sujeito. Também temos uma escolta reforçada neste sujeito. Visto que possuem uma arma de bom em porta alto. Ah, eu vou voltar e fazer a escolta ao mesmo tempo à esquadra. Já está chegando à esquadra, camaradas. Cabe-me neste código. Está aqui deste código. Está aqui. Está aqui. As coisas estão a acontecer mesmo sem querer, mano. What the fuck? Foi o cara da barragem, agora foi estes aqui. Eu só fui lá, tipo, na boa, mano. Eu ia brincar com eles, entre aspas. Tipo, ia lá ver o que é que eles estavam a fazer, não sei o que é. Bem nada. Olha, não bati em nada e o carro ficou amarelo. Balas, sim. Tem que ir buscar balas. Quer dizer, eu posso dar 7. Eu vou explicar porque é que posso dar 7. As balas da polícia são infinitas. Ok. A gente não paga nada por isso. 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 A esquadra foi bem suscetida. Camaradas estão em feito para a tendência deles. Rapos. Chegamos à esquadra. Já está nas regras, isso? Não podem raptar para salvar outro gajo, não. Não. Então. Não podem raptar um agente só para salvar um gajo que está apreço. Pois. Não, pois é perdiz. É. É. Normal. Há certas regras com gajos mesmo que não quiser ir a meter, às vezes é obrigado. Entras-mas. Então, numa semana... Então foi quando tu andaste a tirar os reféns, ó Tiago. Lembras-te lá dentro. Daquele RP. Pronto, tê-los a seguir a isso um dia depois. Foram fazer outra vez a mesma coisa. Sim. Olha. Vamos o colocar à mesma. Aguardem por notícias minhas sobre o assalto à jogadia. Marquem-me aí no GPS, faz favor. A Juju? Sim, sim. Olha, quantos é que se pode ir à jogadia? Já não me lembro. Doze. Não. Não, não. Não, não. Acho que ele está em casa. Tem que estar perto e ver com uma foto? 100% Objnaga, vai lá falar com ele que vai ter bola e ver se ela se achou Diz que ele passou agora, não é isso Olha Olha Eu disse assim, sai lá da viatura e o gajo já recuou a fundo Vamos lá ter calma É debo Está a fler a pé? Oh caladinho aqui que estás perto do resto das pessoas Vocês não se afastem, não se afastem Eu mato os reféns Está a falar a sério? Peçam essa desculpa, a gente vai recuar Eu estou ouvindo Amado Miranda, está escuta? Queres ver? Eu fodi agora Essas são as suas amigas Ao ser assaltante Venha aqui ver se as suas amigas estão aqui, se a favor Está aqui gente Mãos ao ar, vamos embora Mãos ao ar Ah pois, e agora? Quem ri por último ri melhor, não é? A sua sorte é que eu sei que você tem a gente lá fora Gente vamos voltar daqui a 5 minutos Voltamos daqui a 5 minutos Vês? Já tinha fudido, se quiseres. Fudinho! Acho que ninguém está preparado para o Fausto Gear. Era que foi mesmo fácil. Foi mesmo fácil, tipo, puxá-la sozinha. Acho que é que ela disse. Já vazaram a ameaça. Exatamente. Quero que fiquem algumas unidades na mesma questão com o sujeito que foi capturado, mas para o assalto quero que se dirigiam à garagem o mais rápido possível as unidades disponíveis. É, 10-4. Equipem coletes e armas de alto calibre. Vamos embora. Doutor, sou agente principal. Posso levar a minha SMG? Diz? Afirmativo. Posso fazer uma predicção? Já faço. Posso? Posso? Se foi aí de que sim, posso. Oh, Sr. Diretor. Diga. Posso tirar a minha SMG do armário? Fala, Dom. Sr. Diretor, eu só tenho uma carabina que posso levar para o agente principal. Afirmativo. Eu também tenho uma carabina, mas é usada normalmente na GOI. O que é que vai buscar também? Afirmativo. Boa noite, Dr. Ante agora. Boas. 2-0. Posso ir para baixo? Como é que vai? Está bem ou me? Estou com balas? Eu vou ficar sempre sem balas. Pode ir. Quem foi buscar a carabina lá dentro ao arsenal, traga-me balas de rifle, por favor. É, 10-4. Ai, esqueci-me das balas da SMG. É, 10-0. Dá-me permissão para eu dar a pescar. Primo ativo. Muito obrigado. Aproveito. Eu deito um carregador, né? Boa tarde. Boa tarde. Boas. Boa tarde. Já lhe deram balas? É preciso alguém com informação de negociador? É preciso alguém com informação de negociador? Negativo. Eu irei negociar. Preciso só de uma águia. Já tenho informação. Obrigado. Você não estava com o sujeito que foi preso? Ou está bem acompanhado já? Eu não estou, não. Estava com um que tinha saído numa fuga, mas o mesmo estive com um pulsar eletrónico. 8, 9, 10. Dirija-se aqui à garagem, para a situação de assalto. Faltam-me dois camaradas, vamos embora. Recebeu o diretor? Estou aí já. Afirmativo, obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bem camarada que estava a bocado na águia, quer ir outros para a águia? Posso ir, Fábio, vocês vão com o piloto. Então vamos embora. Não posso ir a travessos, se quiser. Vocês fizeram um bom trabalho, por isso bora, podem levantar a águia e deslocar-se para o local. Informem-me um depois dos veículos. É afirmativo. Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Estamos dois a mais. É, pode ser. Alguém não vai estar disponível lá na próxima meia hora. Vamos lá dar boas já, vai para uma rádio à parte. Quero deixar de comunicar com o barulho. Negativo. É afirmativo. Quem eu selecionar para o salto vai para a rádio número quatro. O recruta pode ir fazer trabalho de esquadra. Sim. Qual é o seu patente, homem? Agente principal. E você, camarada? Agente principal. Qual é o motivo? Você está com um colete. Opa, desculpa. Esqueci-me de atirar. Vamos levar caminhão tático. Vamos fazer um parímetro, vamos fazer um parímetro diferente. Vamos levar subarus. Quero três subarus nas cadas. Dezé, Soares e... Pode ser aqui o agente principal. Muitos dos vossos nomes não sei. Peguem cada um em um subaru e encostem aqui. Qual é que vocês vêem que eu sou da deles? Vamos aguardar. Ah, eles são capazes de ter motos. Eu não tenho certeza. De certeza. Não. Não vi. Vamos se dirigir para este subaru. Eles também fizeram motos. Podem. 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 Estas são as vossas patentes. Agente principal e agente coordenador. É um agente coordenador que venha comigo e você fica a coordenar a esquadra. Tiago, tu querias que eu tirasse um carro? Um carro individual ou é o que o Diogo? É o que quiseres. Tira. Aqui na 4. Podem começar a sair de 4 para lá. Posso sair bem comigo? Não sei a sair de levar moto. Estou assim um bocado inciso. Vamos moto aos dois de motocross. Não sei se elas vão. Vendo o Pudim, enquanto eu estou precisando. Seguindo o Insta, não costumo seguir. O Pudim, ensinar na Steam é substair a 3. Ao meio da PSP, penso que depois verifiquem no carro. Por favor, quem está também a chegar lá que vai verificando as câmaras para ver se vêm veículos lá dentro. Por favor. Caminhão tátil? Não preciso. Sim, com isso. Eles acabam por conseguir comunicações e tudo. O primeiro veículo é Vambora Carvalho. O primeiro veículo é Vambora Carvalho. Ok, temos 3... Vou iniciar na negociação para saber os veículos. Se eles não tiverem motos, vamos pôr as nossas motos. Peço silêncio agora. Mas sem fazer print. Não se encontra nenhuma aventura dentro da loja. Só se tiver naquela porta que manda a meter as câmaras lá para dentro. ... Vai, seu amigo da vassoura. É? Ela está muito engraçada. Sim, sim, sim. Gostoso. Uuuui, carequinha, que eu mais gosto. É que você sabe que eu sou careca, senão eu não tirei a touca. Ah, é do lado da careca, é o que importa, nas orelhas. É, se calhar você conhece-me de algum lado. Não, eu não gosto é de beijar orelhas sem cabelo aí. Tudo bem. Não é, amigas? Não tem acidente na loja, por favor. Oi, não mexe, não mexe. Vou perguntar isto e com o máximo de honestidade possível. Pois são os veículos que vocês têm aqui, totais para fuga. Tá, esses dois, não está a ver? Eu vejo três. É o... ali o Jeep e o BMW. Então posso retirar este Mercedes? Pode sim. Camarada que se diz à porta para a apreensão do Mercedes que está aqui Jeep, por favor. Neste caso então um BMW e uma carrinha preta, correto? É, isso mesmo. Nós somos mulheres de banho. Preciso de uma prova bossa em que naquela sala não se encontra nenhum veículo. Qual sala? Sala à esquerda. Sala de segurança. Boteiro, tiras pudim, manda o teu perfil para Laurinha. Não tem algum homem ali. Dá para te colocar lá uma moto, já não seria a primeira vez. Ah, pelo amor de Deus. Nós não estamos nesse nível ainda. Se quiserem entrar em... Podemos dizer quantos reféns têm e quantos assaltantes? Negativo. Não vou entrar aí dentro. Acho bem. Precisaria saber quantos é que são assaltantes e reféns. Ora, somos sua califa, pérola... Não perguntei os nomes, perguntei a quantidade. Há quatro, há quatro. E dois polícias. E dois polícias. Está tudo bem com os reféns? Precindão comida, medicamentos? Tudo em ordem. Camaradas, está alguém a virar o meu código? Como é que posso tratá-lo, menina? A virar o código é um camarada, acabou de me ligar. Perla. Perla. A menina Perla é que vai negociar? Não, acho que é que... Pode negociar. A menina, é califa. É califa. A menina califa, está a me ouvir? Estou sim. Estas são as suas primeiras exigências. Tenha em conta que vou ter tudo em conta. Posso ver o seu nome? Sou diretor nacional Fausto Guieta. Você não se faça desentendida, que se você sabe que eu sou careca, sabe certamente quem é que eu sou. Ah, eu só disse que era careca, não disse que sabia o nome. É, mas debaixo da touca você não sabe. Ah, não sei. Eu sou imigrante, não faço ideia. É? É verdade. Então diga lá. Então, nós vamos assim enviar um refénzinho. Não vai ser os dois policiais que estão ali, não? Ah, eu já vim pôr uns com o outro. Porque eles estão a fazer uma dancinha para nós. Então, o que é que a gente quer? Via aqui do lado direitinho. Oh, direita. A minha direita. Livre. Por dois reféns? Sem piquitos. Por dois reféns. Dois reféns, sem picos e via do lado direito aqui. Livre. Afirmativo. Vou tratar disso. E ter em consideração que vocês estão com veículos de quatro rodas. Irei guardar as nossas motos e buscar outros veículos. É isso mesmo. Aguardem, por favor. É isso mesmo. Tudo bem. Quatro assaltados, quatro reféns vão fugir aqui no BMW e numa carrinha. Eu disse para um camarada vir aqui a prender o Mercedes Jeep. Ninguém fez tal. Procedam à devida apreensão. Só do Mercedes, exatamente. O camarada que estava de moto, que regressa com a moto e vão buscar um veículo. Vale a pena estarmos dois de moto. Os outros camaradas, elas querem a via da direita livre, por isso o Eli pode começar a pousar relativamente escondido. E os outros camaradas, eu quero os todos no meu código. Vão fazer uma fila aqui no meu código. Elas têm carro, por isso não vão sair pela esquerda. Façam uma fila enquanto vão trocar de veículo. O outro camarada que estava de moto acaba de trocar de veículo também. Firmativo, Mercedes. É o único que está em Mercedes. Posso fazer previsão? E a Laurinha faz... Não, não é previsão. Tem que ser palpite. Mas previsão de quê? O que é que eu vou dizer? Vou apanhar alguém? Ok, Zeste. Vamos dar para o portal 6 e 8 e 2, por isso que tiverem visão daí para nós. Claro que momento. Provisão de quê? Tipo, se vou apanhar alguém? Vou... Vou apanhar alguém. Mas só conta se... Se for eu apanhar? Sim e não. Vou apanhar alguém? Sim e não. Ok, só conta se for eu. Eu acho que só meti para 1 minuto, deixa-me tirar, vou devolver os pontos, vou apanhar alguém, sim, não, agora tem 10 minutos, toca a botar. Você vem comigo no vehicle, não vai te ver. Você quer vir de novo. Não, não, é só erroito. 89, este que era chaves, é o senhor É o senhor Elas é que não têm saído, ai que caralho Eu estou todo saído, quando digo, parece que estou todo mortado É que ainda volta o que eu fui dar, ou não? O Subaru que está aqui atravessado à frente dos outros 3 Que se coloque direito, toma Vou continuar a negociação, vou enviar dois reféns Um de você vai ter que receber Dá-me, dá-me Como nada, deixa eu escutar Será que é mais esta cintura? Ai nosso Oi grossi Olha o caminho que parece uma cobra Bem menina, as suas exigências já foram todas concretizadas Peço que a Bia estão dois reféns, por favor Deixa-me lá ver se é verdade Escutar aqui, sim Olha, não tem eu, não tem eu Não tem o caminho das comunicações Não, você pediu a Bia Libra Mandei o caminhão embora Ah é, estou tendo comunicações Afirmativo Sério Calma, calma E o helicóptero tem? Temos, mas está guardado na garagem Com certeza Afirmativo, então não há necessidade Você não tem motos Ok, manda lá vir e dois desses Oh Fica à porta Fica à porta Fica-me, fica-me à porta Calma, até aqui estou eu É, pede ele para dançar para ti Que ele é bom nisso Pede, pede, pede que soube os carros Pode ser polícia Diga Está dançando Não quer fazer uma dancinha? Faço, faço uma dancinha se vocês tirarem uns camisões Então vá, upa, upa Tem que ser, troca por troca Eles são negociadores Faz voz Então a senhora fica de boxers E a gente fica de cuecas Eu acho um pintinho Pode ser, aceita assim Eu acho um pintinho Olha, dou-te uma bala Dou-te uma bala Não se dá frio Calminha Vai Antes de saíres, o que é que tens a dizer? São dois menino Toma, já vai O que é, homem? É Vai Pode sair, homem Pode sair, homem Vai correr então ao fundo Vamos embora Eu sei que falar Então, homem Vai, quem é o próximo para sair? Quero uma ajuda Vai-se embora Eu sou amigo Eu sou amigo Eu sou amigo Negociadores aqui informam que o cidadão tem o boné para trás Não tem nada a nós É tipo, não digo, eu sou como é homem Mas É o que é para dizer o quê? É dar uma vota em um diretor nacional Bem alto Está aqui o segundo Está aqui o segundo Pronto para sair Vamos embora Vamos embora Vamos embora As notificações Ou vamos embora É o tema iram